Música Afinal, quem é que é o Bruno Leixo? O Bruno Leixo é um moneco. Portanto, o Bruno Leixo não sou eu. Ao contrário, o Bruno Leixo é um moneco, é uma personagem da qual eu dou voz, dou voz a várias, portanto, por essa ordem de ideias, eu seria as outras personagens todas. O que acontece é que para o Bruno Leixo eu não faço grande esforço para fazer a voz. Eu consigo fazer um esforço para fazer a voz do Renato ou para fazer a voz do Pitaco. Mas para a do Bruno Leixo não faço grande esforço. Daí que o pessoal acha que é a minha voz. Não é a minha voz, aquilo é um filtro. Portanto, aquilo não é exatamente a minha voz. Música Nunca como as correntes no café do Ayres. Ele desliga arca durante a noite e a bolacha depois fica mole, toda mole. A personagem aproxima-se dos criadores? Não diria dos criadores, mas talvez das vivências dos criadores, sim. Nós usamos muitas coisas, algumas delas ficcionadas, mas com uma base real, ao que nos aconteceram, ao que aconteceram aos nossos tios, aos nossos avós, ao que os nossos tios, ao avós nos diziam, aos nossos pais. Portanto, não sendo, se calhar, há traços de personalidade dos bonecos, que são um bocadinho nossos, mas são mais as vivências do que as nossas personalidades, acho eu. E de onde é que vem o malfeitio? Do Aleixo? Vem da... ou o meu, não sei. Do Aleixo. Ah. Vem da... Eu acho que a ideia que nós tínhamos da pessoa daquela idade da nossa zona, é um bocadinho assim, é um malfeitio de... É um malfeitinho um bocadinho carinhoso, porque é assim que se tratam os amigos. Ele tem aquela personalidade, um bocadinho Archie Bunker, era o Archie Bunker, que era daquela série do... Havia uma série qualquer, que era um homenzinho resingão, e que era absolutamente conservador, aquele tipo de pessoa que toda a gente detesta, mas como ele era... tinha graça as pessoas que estavam dele. É um bocado... o Bruno Aleixo é um bocado isso. E serve esta biografia para explicar mais ou menos onde é que ele veio, onde é que ele estudou, quem foi as pessoas com quem ele se relacionou, onde é que conheceu os amigos que são amigos dele agora, que trabalhos é que ele fez... Parece... Não, não parece... Cheetos? Não, parece... Não, mas é cheetos. Com cheetos é verdade. Meio? Não. Eu ia ter uma pessoa para ver o Instagram. Assim, para começar a mostrar... Para eu não mexer. E depois só chamar a atenção para as coisas que o senhor gostasse. Sim, mas para que mentira isso? E se o senhor gostasse desse possibilidade... Estava ligado. Ficou sem filha, tem que me dizer. E agora? Você vai, Igor. Eu vou só esperar uma coisa, porque eu não sei se isto... Pois. O meu pingarelho, acho, não tem pilha. Portanto, eu vou ter que pedir aos senhores lá em cima, que eu não consigo ver, para mudarem os slides quando eu disser, está bem? Está? Diga-me esta luz, pá. Boa tarde. Estou a falar com o Sr. Brunalejo. Não é, senhora. O senhor está no céu. É doutor. Tirei direito. Peço desculpa. Então estou a falar com o Dr. Brunalejo. Quem é que está a falar? O meu nome é Pedro Jorge. Sou jornalista e tenho uma proposta para lhe apresentar. Seria possível marcarmos um dia para falarmos melhor? Qual é a proposta? Bem, Dr. Bruno, eu gostava de lhe explicar a ideia pessoalmente. Não seria possível falarmos em Coimbra? Não. Eu se calhar nem estou em Coimbra, sabe lá você. Mas podemos falar onde quiser, Dr. Bruno. Pá, mas para que é que se inventaram os telefones, então? Se eu tenho que estar com as pessoas na mesma. Só seca. Diz lá o que é que tu queres, anda. Pronto, Dr. Bruno, a minha proposta era fazer um trabalho biográfico sobre si. Um livro primeiro, eventualmente um documentário, mais tarde. Para quê? Porque acho que o público tem interesse na sua vida. É uma figura muito carismática. Há muita curiosidade. Mas eu ainda não morri. Agora fazem-se biografias de gente que ainda não morreu? Sim, sim. É bastante comum. Olha, mas eu acho mau gosto. E acho que depois da editora da biografia vai querer é que a pessoa morra. Para vender mais. Bem, Dr. Bruno, isso não... Naturalmente que essa questão é uma questão que não se coloca. Aí não se coloca? Fizeram a biografia do Nelson Mandela. Passado uns anos, o Nelson Mandela morreu. Sim, mas foi muitos anos depois. E eu bem vi que subiram o preço da biografia quando ele morreu. Se tivessem de boa fé não subiam. Achavam o preço igual, hein? Ou desciam até. Assim como vocês fazem é muito suspeito. Mas... Sim, o mercado funciona assim. Mas neste caso... E quem é que ia escrever a minha biografia? Eras tu? Sim, seria eu. Mas desde há algum jeito para isso? Eu prefiro que seja o gancho que escreveu a biografia do Nelson Mandela. Não foste tu que escreveste a biografia do Nelson Mandela? Foste tu? Não, a do Nelson Mandela não fui eu. É engraçado porque há muitas opiniões que nós talvez tenhamos que nunca seríamos capazes de as exprimir e que exprimimos através dos bonecos. Isso é uma coisa boa. E há outra que é opiniões que nós nunca na vida teríamos que também exprimimos através dos bonecos. Portanto, a pessoa nunca sabe se aquela é uma opinião nossa a sério ou não. e isso defende-nos um bocadinho. Mas já não tens os meus dados? Nós já temos alguns dados seus, mas precisávamos de outras informações. Por exemplo? Precisávamos saber alguns hábitos. Precisávamos saber o seu historial clínico. Diga lá mesmo uma das perguntas, então. Há aqui uma sobre o historial clínico da sua família, por exemplo. Diga lá essa. Tem algum caso de distúrbio psicológico na sua família? Tenho um sobrinho que é vegetariano. De todos os vídeos que vocês fizeram, existe assim um que tenha sido mais marcante, que tenha dado mais gozo a fazer? A fazer não sei, mas depois na prática, talvez aos da escola, ou a um naquilo joga Street Fighter, o Alex joga Street Fighter com o Gusto. Eu gosto desses, porque esses é que chegaram, é que abriram um bocadinho as portas do Brasil, pelo menos ao início. O menino Bruno parece que não se anda a portar muito bem. Ando sim. Não fizeste nenhuma asneira no recreio de hoje? Não fiz nada. Mas o Vasco disse asneira. Chamou-se Sapatona Olinda. Sapatona? Mas isso não é uma asneira. O que é isso? É, é. Quer dizer que só gosta de outras meninas. Não gosta de meninos. Só garotas. Bruno, isso não se diz das tuas amigas. Não fui eu que disse. Foi o Vasco. Não há aqui nenhum podre extra, digamos assim, que chamou aquilo àquela pessoa, o outro era repetente, o outro era não sei o quê. Depois dos problemas, acusou aquela pessoa de fazer isto e o Ayres, que era o do café, de mexer as bebidas com uma parte do corpo, etc, etc, etc. Portanto, tudo... Mas fica, não vou repetir. Havia uma praxe que eu fazia lá no café, a mexer as bebidas. Quando entrava o empregado novo, eu ensinava a fazer as coisas. Ele trabalhou lá um verão. Foi-lhe ensinar as caipirinhas. Na altura era moda. Estava a começar a moda das caipirinhas. Era novidade. Mas ele já sabia fazer, não é? Por causa lá das idas dele ao Brasil. Nunca bebas nada no café do Ayres. Uma vez eu trabalhei lá no verão e ele mexia todas as bebidas com a pila. E, além disso, ele durava sempre nas contas e quase sempre a favor dele próprio. Isto foi um trabalho conjunto. Uma primeira fase, mais eu e o Moreira, se calhar, depois juntou-se o pombeiro para criar a figura em si. Mas foi sendo um trabalho conjunto. É muito difícil estabelecer fronteiras de quem é que se lembrou do quê. Agora, vá. Se calhar devíamos ter feito isso para quando nos chatearmos, e deve estar quase, fazemos com os Queen, que começaram a... Quando eles começaram a ter direitos das músicas diferentes em relação uns aos outros. Alguma vez pensaram, quando criaram o Brunaleixo, a personagem, que iria ter a dimensão que tem e que fosse durar tanto tempo? Não, eu... Sim. Até porque não acho que tenha, assim, uma dimensão. É um produto de nicho que é reconhecido por muita gente, mas, sobretudo, porque tem alguma longevidade. Agora, a médio prazo, curto-médio, vá, temos o filme, vamos continuar na rádio e é sempre numa ótica de não pensar muito além. Nunca há um grande projeto de vida. Eu trabalho com o Bruno há 10 anos, desde 2008. Participo em todos os programas de televisão e de rádio. E muitos de internet também. A nossa relação de trabalho, ele é o patrão. É ele que manda. Um homem pragmático, vontade, e de que era. Como é que mandava-me hoje em dia. Aquelas duas amélias que trabalham com ele, não sei o que era. E não sei como é que era o mundo. Um dia não tinha outra para eu contar, também. Toma-me até ter aqui por costas de mão. Outro, para outros, é que isso que não vale. Bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema fraturante da nossa sociedade, que surgiu enquanto passava a rubrica de turismo. Como chamavam, afinal, os integrantes da voice band Mileni. Aplausos. Aplausos.